Uma grande notícia para os fãs de One Piece, e principalmente aos fãs cariocas, foi dada hoje, e nós vamos falar sobre isso, após a vinheta. Olá pessoal, o Sondi aqui na voz, bem vindos ao canal Espolisista. E antes de falarmos do conteúdo desse vídeo, já capricha no seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde sempre que temos vídeos novos aqui no canal. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Se tem uma coisa que já podemos bater palma, quando o assunto é One Piece Live Action, é o seu marketing. Parece até uma banda fazendo turnê mundial, e a interação dos atores é algo incrível. Dito isso, mais uma grande ação está sendo feita. O Gwen Mary, apelidado carinhosamente de Barra Multimary, está passando por várias cidades para ficar em exposição. E no dia 31 de agosto, até o dia 10 de setembro, ele estará no Rio de Janeiro, nas areias da praia de Copacabana. Então se você é um sortudo carioca, ou tem como ir até o local, verá o barco nas águas de Copacabana em exposição. Legal será poder ver o tamanho real desse barco, e o quanto fiel ele está ao original. Será que dará para entrar nele, e se sentir de fato, dentro do Gwen Mary? Seria incrível né? É isso, então se você é do Rio de Janeiro, terá essa oportunidade de se sentir um verdadeiro tripulante do Gwen Mary. E aí, curtiram a notícia? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde sempre que temos notícias novas por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON